Governador Valadares, a maior cidade do leste de Minas, comemora hoje 85 anos de emancipação política. São 85 anos de lindas histórias de um povo guerreiro que já enfrentou várias adversidades, mas que nunca desistiu. Uma cidade acolhedora e cheia de encantos, amada pelos moradores e uma grande saudade para quem já foi embora. Deposito em suas águas meu grande segredo, abarto para cruzar fronteiras, engrossar fileiras, compor meu erredo. Deixo as suas margens ricas sob a sombra lírica da Ibituruna. Esses versos escritos por Zé Geraldo e que ganham vida na voz do artista podem perfeitamente nos ajudar a revelar a história daquela que carinhosamente é chamada de princesinha do vale, Governador Valadares. Cidade que não guarda segredos e desde que foi emancipada politicamente, em 1938, constrói uma caminhada com enredo de glórias. Entretanto, como explica este pesquisador do Instituto Federal de Minas Gerais, o desenvolvimento da região até a emancipação começa alguns anos antes, em 1910. A inauguração da estrada de ferro Vitória-Minas, que inclusive ganha destaque no Museu Municipal, foi primordial para que a localidade, até então conhecida como Distrito de Figueira, ganhasse projeção econômica e avançasse. Agora, dia 30 de janeiro, 85 anos da emancipação política do município de Governador Valadares, mas a história começa um pouco antes e o principal destaque, vamos dizer assim, do início dessa trajetória é a construção da estrada de ferro, quando a ponta dos trilhos chega em Valadares, em agosto de 1910, e ali começa a trajetória, de fato, de uma história que foi uma história de um grande movimento, de pessoas que, a partir da estrada de ferro, se dirigiram para Valadares, e foi construindo, aos poucos, essa trajetória histórica. Mas, com a década de 30, a gente tem a chegada de várias empresas, várias, vamos dizer assim, várias forças políticas e capitalistas, que vão começar a empreender a região, e aí a gente tem um período que vai da década de 40, 60, de muita riqueza, muita prosperidade no município. E aí o destaque fica principalmente para a indústria da madeira, a mica, a exploração da mica, e da indústria do carvão também, influenciado principalmente pela siderurgia, a siderúrgica belgo-mineira. Logo que se emancipou, aproximadamente 5 mil pessoas viviam em Governador Valadares. O primeiro bairro do município é o São Tarcísio, bem às margens do Rio Doce. O casal Doracy e Marisa, que está junto há 33 anos, passou a ter o endereço como aconchego desde então, em 1990. Está com 33 anos que nós estamos aqui, e que eu achei muito interessante, quando chegamos aqui, os pessoal nos acolheram, porque nós compramos aqui, era barracãozinhos, nós começamos do zero, aproveitamos algumas paredes, e fomos construindo aos poucos, para depois entrar. Antes de terminar, nós entramos. E o interessante é que os vizinhos, como são muito comunitários, eles vinham, ajudavam a gente, faziam comida lá, traziam para a gente. Final de ano, nós fazíamos uma coisa aqui, eles faziam lá, nós levávamos lá, eles traziam aqui. Eu ia na casa deles, eles vinham aqui, era muito bom, nós fomos muito bem acolhidos. E na época de enchente, eles também ajudam, não precisam nem chamar, é só abrir o portão, que eles já vêm entrando, e já ajudando, e subindo com as coisas lá para cima. Eu não troco isso aqui, outro bairro. Sou muito feliz aqui. Quando se fala São Tarcísio, o pessoal assusta, às vezes. Mas quem faz o local é a gente, e a amizade. E este relato de não querer sair do São Tarcísio não é só do casal. Marinês compartilha do mesmo sentimento. São Tarcísio tem um charme especial. A vizinhança é muito boa, tem um carinho especial, os ribeirinhos. Depois do São Tarcísio, outros bairros surgiram, como o Santa Rita, o Carapina e o bairro de Lourdes, famoso BL. As décadas de 40, 50 e 60 foram anos dourados para o governador Valadares. A cidade cresceu exponencialmente e em 30 anos aumentou a sua população para 70 mil habitantes. Este desenvolvimento atraiu empresas siderúrgicas, que destravou ainda mais o avanço do município. Valadares, quando se emancipou em 1938, em janeiro de 1938, a gente tinha aproximadamente um pouco mais de 5 mil habitantes. E na década seguinte já passou para 20 e depois, lá na década de 60, a gente chega a 70 mil habitantes. Ou seja, essas três décadas, 40, 50, 60, é um marco, vamos dizer assim, do crescimento da cidade. Os anos dourados, vamos dizer assim, da cidade, onde ela viveu uma pujança considerável de deslocamento de pessoas para a região e de empresas, de empresas, de empreendimentos, que a partir daí tornou o Valadares uma cidade polo, regional, do Vale do Rio Doce. Em função dessa punjança, mas também pela sua localização estratégica, né, na bacia do Rio Doce, entre duas capitais, que é no caso Vitória e Belo Horizonte, cortadas aí pela linha férrea, a estrada de ferro Vitória-Minas, que foi decisiva nesse processo como um todo, né. A Expo Agro, tradicional exposição agropecuária realizada em Governador Valadares, atrai pessoas de diversos municípios vizinhos e também contribui com o desenvolvimento da cidade. O presidente da União Ruralista Rio Doce explica que as mais de 50 edições fizeram da festa um patrimônio da cultura regional. E essa história se confunde, né, se entrelaçam aí a nossa história, porque a nossa entidade foi criada aqui por ruralistas, né, que faz parte da base da economia da nossa região, juntamente com o comércio. E aqui a gente passou a contribuir, né, realizando grandes eventos que geram divisas, que trazem investimentos, mão de obra, né, para a população aqui. E além de outras oportunidades de negócios que aqui acontecem durante a Expo Agro, que se tornou um patrimônio imaterial da cidade Governador Valadares. Isso demonstra a importância, né, da nossa participação aí, né, realizando aí grandes eventos aqui. Até aqui, você assistiu uma parte da história de Governador Valadares que remete à alegria, mas nem sempre foi assim. Em 1979, o município foi devastado por um enchente que fez o Rio Doce subir mais de 5 metros e inundar praticamente todos os pontos da cidade. Moradores contam que foi a pior de todos os tempos. Com dificuldade, conseguiram se reerguer. Quando tudo caminhava bem, novas enchentes históricas, sendo elas em 1997 e depois em 2022. Mas no meio desses fatos, em 2015, uma tragédia. O sofrimento veio com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Todas essas adversidades fizeram os valadarenses aprenderem a perseverar. Talvez você conheça uma canção de Raul Seixas que diz Tente, levante as suas mãos sedentas e recomece a andar. E na arte de recomeçar, a nossa gente é mestre. Recomeçamos sendo a capital nacional do voo livre. Recomeçamos compartilhando felicidade no famoso trenzinho da alegria. E é claro que eu não iria me esquecer do Esporte Clube Democrata. Recomeçamos com amor à Pantera e ao futebol. Sem dúvida nenhuma. Primeiro, eu quero parabenizar a nossa governadora Valadares, minha terra natal, cidade que eu tanto amo. E o Esporte Clube Democrata, ele tem uma história que confunde com o governador Valadares, sem dúvida nenhuma. Sendo que o democrata tem seis anos a mais do que o governador Valadares. E quando Valadares foi emancipada em 1938, em 1932 já tinha sido fundado o nosso Esporte Clube Democrata. Todos nós, valadairenses ou não, sabemos da história de Valadares com o democrata. E eu costumo brincar que toda cidade tem um time de futebol. O democrata tem uma cidade, porque ele veio antes. Então, são seis anos a mais aí. Mas isso é muito saudável. O democrata faz muito bem ao governador Valadares. E Valadares abraça o democrata com o maior carinho, como um dos seus, como já disse, o seu maior embaixador. Há mais de 20 anos como membro da direção do democrata, o atual presidente, Edivaldo Soares, assistiu atletas de grande contribuição para o futebol despontarem no estádio José Mamu de Abas, o mamudão. Por que não dizer centenas de bons atletas já passaram por aqui e foram para outros clubes grandes, nacionais e até mesmo internacionais. E da seleção brasileira passaram por aqui dois. É o Geraldão, o zagueiro, e o Fábio Júnior, o atacante. Também saíram do democrata para a seleção brasileira, para outros grandes clubes e viram para a seleção brasileira. E já que o destaque são aquelas pessoas que foram de GV para o mundo, você sabia que o empresário Ayke Batista, que chegou a alcançar o posto de sétimo homem mais rico do mundo, carrega no documento de identidade o título de natural de governador Valadares? Pois é, ele nasceu na cidade. A digital influencer Virginia Fonseca, fenômeno das redes sociais com mais de 40 milhões de seguidores, também tem o carimbo de Valadarense Raiz no passaporte. A Virginia e o Ayke, assim como você, que por algum momento nesses 85 anos de existência passou pela cidade, já prestigiou um dos três principais pontos de encontro que o município tem, as praças. A gente destaca, assim, uma praça que é muito conhecida pelos valadarenses, que muitos chamam da mulher da boca aberta, né, que é a Praça Aurita Machado, é uma praça que foi construída em homenagem à mulher valadarense na ocasião de 1964, que lutaram pela família, pátria, liberdade, fizeram um grande movimento, né, e Aurita Machado liderou esse grupo de mulheres, então foi feita essa praça em homenagem às mulheres valadarenses, né. Tem a Praça do 20º também, que a gente está próximo dela aqui, que é uma homenagem ao 20º aniversário da nossa emancipação política, e esse centro tem várias praças, Praça Pioneiros, né, uma homenagem aos pioneiros da cidade, algumas personalidades que aqui decidiram ficar e construir esse município, né. Então é uma região, esse centro, né, uma região que tem vários monumentos em homenagem a essas pessoas que de alguma forma contribuíram com a nossa trajetória histórica, né. Seja pelo alto, em um voo livre que parte da Ibituruna, ou nas águas do Rio Doce que podem fomentar o comércio, seja nos vagões carregados de minério que utilizam a linha férrea que passa por governador Valadares, ou com as personalidades que por aqui nascem e ganham o mundo. O tempo é de celebrar e orgulhar das conquistas que chegaram com os 85 anos, e torcer para que os anos que se avizinham sejam também nos trilhos do sucesso. Bom, Valadares hoje respira desenvolvimento, né, respira novos ares, é isso que a gente buscou nessa administração desde que a gente entrou em 2017. Nós tínhamos uma cidade com, em baixo astral, vamos falar assim, né, é mar de lama, e a gente buscou mudar isso aí, porque Valadares é uma cidade polo, uma cidade maravilhosa, que é polo da educação, polo de saúde, e vai ser polo também de emprego e polo de desenvolvimento industrial, enfim, é isso que a gente busca, né. Então, essa questão de desenvolvimento, no sentido mais amplo da palavra, é tudo que a gente sonha em governador Valadares. Deus abençoe, governador Valadares, Deus abençoe você que nasceu aqui, e você que escolheu essa cidade para viver. Deus abençoe você que nasceu aqui, Deus abençoe você,